Fala turma, tudo certinho? Graças a Deus eu vim aqui trazer uma instrução para todos vocês beneficiários principalmente do Bolsa Família. Claro que esse vídeo vai valer para todos que tem um caixa tem, mas exclusivamente para quem é Bolsa Família ou BPC que está com seus bloqueios. O que você precisa saber antes da atualização e após a atualização? Olha só, antes da atualização o que acontece? Você precisa ter atenção que após a sua atualização nem sempre vai mostrar o desbloqueio ou o valor do seu Bolsa Família aí na conta. Porque muitos pensam assim, vou atualizar, então vai aparecer. Principalmente porque eu já vi o calendário das datas do desbloqueio e aquela instrução que Silvas já trouxe e aí vai acabar realizando uma atualização e quando chega lá dentro não tem nenhum valor. Ok? O que você precisa saber é isso aqui. A gente vai atualizar agora, a gente vai clicar aqui em atualizar. Essa atualização é a mais correta, a mais precisa. Por quê? Porque vem várias informações junto com o seu e-mail. O seu e-mail é tipo uma caixa de mensagens que acaba adquirindo e guardando todos os seus dados. E aí quando você faz essa atualização, então vem diretamente junto, extrai, né? Extrai todas as suas informações que estava guardado aí dentro do seu e-mail. É importante colocar aqui dentro da Play Store pelo seu e-mail, tá? Então o seu e-mail que você cadastrou, que você utiliza no dia a dia normal. Pronto. Instalei. Vou abrir o aplicativo agora? Não. Você vai vir para a tela inicial. Vai clicar. Olha só, já atualizou como está aqui, ó. O novo aplicativo. Aí dá logo vontade de abrir, mas você não vai fazer isso. Você vai clicar, segurar. Existe pela configuração, mas não tem necessidade. Clicou, segurou. Vem aqui, ó. Informações do aplicativo. Aguarda. Vai abrir. Pronto. Agora você vai vir aqui, ó. Permissões do aplicativo. Bom, gente. Graças a Deus o meu está todos com as permissões ativas, ó. Vamos aqui negar uma para vocês verem como pode ficar. Quando você atualiza, pode vir assim, ó. Negado. Então você vai clicar caso... algum desses, qualquer um desses aqui, se tiver, vai dar bug para você entrar. Dá problema para entrar, tá? O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, aonde você quer permitir, principalmente por se tratar de um aplicativo de banco. Permitir e volta. Pronto. Você percebe que estão todos com a permissão ativa, tá? Dentro do aplicativo. Após isso, você volta e faz o seu acesso. Poxa, senhores, mas não desbloqueou mesmo com aquele calendário que você trouxe aqui para o canal. Bom, gente. Não desbloqueou, porque aí já é uma questão do Bolsa Família, do aplicativo, do sistema do Bolsa Família, que não fez a atualização do desbloqueio. Mas, contudo, dentro do sistema você já está desbloqueado. É capaz de você receber o seu benefício e a mensagem de bloqueio continuar. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar em entrar em desespero. Se der para ver o dinheiro aí, beleza. Mas, também, a gente sabe que a maioria das pessoas vai receber em maio. E isso eu já venho falando para vocês há quase dois meses aí, explicando isso, tá? Então, todos já sabem. Agora, a gente não vai fazer dois vídeos, a gente vai fazer um só. E a gente agora vai vir aqui, ó. Bolsa Família. Olha lá, se está atualizado da mesma maneira. Vai na loja de aplicativo, digita Bolsa Família. E a gente vem aqui agora, ó. Permissões. Bom, também, ó. Todas as permissões ativas. É por isso que eu ainda não tive problema com o Bolsa Família. Porque está com todas as permissões ativas. Essa é a maneira correta e eficaz. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, tá? Quando você perceber que teve uma nova atualização, que teve uma nova modificação, vem aqui de novo nos aplicativos. Ou esse, ou esse, ou esse daqui. Clica, segura. Vem aqui, ó. Informações do aplicativo. Permissões mais uma vez. E olha. Porque quando a caixa faz atualizações, geralmente sai daqui, ó. E vem para aqui e para baixo. E aí, você já faz esse passo. Tem situações e momentos que isso acontece todo dia. Você vai lá, atualiza de novo. Você vai lá e permite. Vai lá e permite. Porque sai mesmo. E é normal sair, tá? Mas se o seu dinheiro não entrou, continue assistindo aqui os nossos vídeos. Que a gente vem trazendo instruções para você. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Também no canal Desestressando na BR. Uma troca de favores, né? Vocês nos ajudam. E eu venho ajudar vocês. E na verdade, também, vai ser uma boa terapia para todos vocês. Com bastante novidade aí por vir. No nosso novo canal, tá? Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. E valeu.